Nós começamos aqui com o chassi da Volkswagen 15190 ODR com aplicação para ônibus escolares. O governo acabou de liberar uma verba para entregar às prefeituras de todo o país 16 mil unidades com esse chassi, que vão rodar e levar os alunos para as escolas. E a Volkswagen produz há 25 anos os melhores produtos para rodar em todos os tipos de terreno do nosso país. É isso que vocês vão acompanhar aqui, a nossa cobertura da Latibus Transpúblico, que aconteceu no Expo Transamérica aqui em São Paulo. Não saia daí! Bom, nós estamos aqui com o ministro dos Transportes, Walter Casimir. Um prazer vê-lo aqui no Radar Televisão, na abertura dessa importante feira do nosso país. É um prazer estar aqui. Eu recebi o convite do Martinho, foi lá no gabinete. A gente discutiu algumas ações que são do Ministério dos Transportes, que podem ajudar na questão da infraestrutura viária. O Ministério dos Transportes tem a incumbência não só de disponibilizar a infraestrutura, mas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres também fiscalizar o transporte de passageiros. Então, tem algumas ações que são competência do Ministério e que a gente tenta ajudar para poder alavancar esse setor. Pelos números que eu recebi, nós tivemos um crescimento esse ano de 55% na venda de produtos, como caminhões, micro-ônibus. Então, isso para a gente é um prazer ver que o país está retomando o crescimento, está desenvolvendo, tem a confiança do empresário e o governo tem que dar o apoio para que isso continue, para que a gente tenha a economia pujante, um crescimento de países, geração de emprego. O que o Ministério, o que o governo puder fazer para poder apoiar o setor, vai ter esse apoio do Ministério dos Transportes. Nós temos aí o investimento da indústria nos seus espaços, no seu estande. Temos aqui o maior encarroçador do nosso país, com as suas três marcas presentes. Mostra a pujância e o conhecimento que nós temos do modal rodoviário. Por isso que nós trouxemos o nosso ministro, que nos prestigia para ver a qualidade e excelência dos produtos que nós estamos fazendo. Quero dar os parabéns ao Marcelo Fontana pela organização do evento, ao seu prestígio aqui, Marcelo, do ministro também. Parabéns a todos nós. Eu acho que é uma grande vitória do setor de transporte de passageiros. Muito obrigado, menino. Eu agradeço a acolhida e é um prazer estar aqui com vocês. Antônio Megali, presidente da Anfave, aqui na Latibus Transpúblico. Temos números positivos pelo que foi dito na abertura, né, Megali? Sem dúvida. Primeiro que é um prazer a gente estar aqui participando da Latibus. É a primeira feira latino-americana, mas padrão internacional que a gente está vendo. Já começa como uma das mais importantes do mundo. É importante para esse nosso setor. O setor de transporte, que enfrentou sérias dificuldades, como quase todo o país nos últimos anos, ele vem apresentando agora sinais positivos de recuperação. Nos primeiros seis meses desse ano, nós estamos crescendo em produção 50% em relação ao ano passado. É um número expressivo, embora a base era um pouco baixa, mas nos dá um alento, né, no sentido de que o setor está começando a acelerar. Então, nós esperamos que passando essas turbulências desse ano, o setor continue crescendo. E feiras como essa aqui, onde apresentamos novos produtos, novas tecnologias, são sempre muito positivas para a gente fechar negócio e, se tudo der certo, continuar crescendo com números expressivos. Presidente da Fávia, Antônio Megali, obrigado por falar com o Radar Television. Não, é um prazer estar falando com vocês do Radar Television. Sempre te encontro nos eventos. Parabéns pela sua excelente cobertura. E vamos nos encontrar nos próximos. Legenda Adriana Zanotto